Por que diz que o mundo é ruim? Por que vive chorando assim? Mulher, rainha do meu lar Sou teu rei e nasci pra te amar Não pense em por que brinquemos Nosso amor vai acabar Antes que a noite termine na meu bem Me abrace e vamos amar Antes que a noite termine na meu bem Me abrace e vamos amar Esta noite é recordação É reprise, é saudade, é paixão Vai pensar que a lua de meu Estamos num quarto de hotel Vai pensar que a lua de meu Estamos num quarto de hotel Porque diz que o mundo é ruim Por que vive chorando assim? Mulher, rainha do meu lar Sou teu rei e nasci pra te amar Não pense em por que brinquemos Nosso amor vai acabar Antes que a noite termine na meu bem Me abrace e vamos amar Antes que a noite termine na meu bem Me abrace e vamos amar Nesta noite termine na meu bem Nesta noite é recordação É reprise, é saudade, é paixão E vai pensar que a noite termine na meu bem Mas vai pensar que a lua de meu Estamos num quarto de hotel E vai pensar que a lua de meu Estamos num quarto de hotel Amém.